Música E galera, do Clássico Paletinar é com a receita aqui para o canal de ZFD E galera, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Hoje é a dica principal para você aí no aceitamento Isso mesmo galera, aquela dica maravilhosa, baguizeira, da hora Que todo mundo gosta e para economizar itens Hoje a gente vai falar aqui sobre a evolução da minivan, tá galera? Para quando você vai evoluir aqui, economizar aí vários itens para a evolução desta garagem Eu estou na garagem já no level 3, já finalizei aqui ela toda Vai funcionar na garagem level 1, level 2, tá bom? Vai funcionar em alguns outros recursos aqui também do assentamento, beleza? Entra nos grupos aí, vai estar o link na descrição E já pede aí, tá galera? O link com todos os bugs aqui e este daqui também, tá? Vamos lá então, eu até separei alguns materiais aqui galera Pode ver que eu estou com ele no inventário aqui Porém, alguns materiais não voltam Você não vai conseguir recuperar aí, tá? No caso são os itens aí do assentamento Então eu vou mostrar aqui também um pouco que eu tenho aqui galera E a lista com todos os recursos que são necessários aí para você poder estar evoluindo, tá? Então é o que ficou aqui Tem pouco, né velho? Tem carvão Eu deixei alguns materiais separados aqui para as próximas evoluções, tá vendo? A gente tem 10 baterias aqui, né? Bom, as coisas aqui Certo, a transmissão também da TV tem duas Tem três, né? Tem duas aqui Certo Olha aí galera Certo? Agora vamos lá fazer essa evolução aí Já considere também deixar aquele likezão da hora, né velho? Para ajudar aí o canal aí Beleza? Agora vamos evoluir aqui, ó Então vou mostrar já a lista para vocês Cadê? Vou colocar aqui, ó Revite o... Está mostrando a tela agora, né? Beleza? Então esses daqui são todos os níveis da minivan Tá? Olha aí, ó Garage level 1, 2 e a 3 Eu estou nessa daqui, tá vendo? Materiais que são necessários aí, ó Certo? Então algum deles... O que vai gastar aqui vai ser a... Essas peças do assentamento aqui, né? Essa folha de ferro Vamos ver a próxima evolução aí Essa lista também tem aí nos grupos, tá? Só pedir, cadar Beleza? Vamos lá então Olha, eu estou mexendo aqui no editor Ó, então vamos fazer o preenchimento todinho, tá? Você precisa... Os recursos serão adicionados a partir do inventário Isso, tá? Você tem que ter todos os recursos Não adianta você ficar coletando aí Um por... Colocando um por um, tá? Beleza? Aí o que você vai fazer aqui agora, galera? A gente vai colocar aí Finalizar, certo? E vai realizar aí a colagem de pasta Beleza, galera? Ou desinstalar Instalar o seu jogo aí, né? Pra quem joga no iPhone, né? Limpeza de dados também funciona Aqui eu vou realizar a colagem de pasta, tá? Galera, eu vou fechar o jogo completamente Vamos ver aqui, ó O material, a maioria foi gasto, tá? Vou fechar o jogo completamente Vou realizar a colagem de pasta aí Vamos ver o que vai voltar, tá? Vamos lá Certo, realiz... Ó, tinha invasão de vingança aqui, ó Eu tinha entrado na base E recebi invasão de vingança E nem vi, tá? Ó, os itens voltaram aí Beleza? Alguns compensados voltaram também Mas é porque tinha... Tinha lá no assentamento, tá? Vamos lá Vamos voltar aqui Vamos ver se a gente conseguiu evoluir tudo normal Ou se só voltou os itens aí, certo? A gente clicou em finalizar, né, galera? Lá É bom tá... É bom tá trazendo isso daqui Pra tá atualizando vocês aí, certo, galera? Olha aí, ó Então foi, tá? Os compensados não gastou Porque a gente não utilizou ainda, né? Tá vendo? Os materiais praticamente se voltaram todos, tá? Ah, vamos dar uma analisada ali nos que ficaram É que tá o inventário aqui, ó Porque às vezes não pega do inventário aqui Que tá junto com você Às vezes pega Onde você está nas mensagens Tá nas mensagens, pega, tá vendo? Beleza? Ele pegou os que tinha aqui, ó Certo? Ó Aqui a transmissão permaneceu a 5, tá? Beleza? Tranquilo então Certo? É, a transmissão é rara, galera Ó, as baterias também ficaram aí, tá? Galera Sucesso Tá bom? Os filtros também ficaram, né? Então vamos lá aguardar o resto Vamos lá evoluir aí O restante dos itens aí Beleza? Então tá aí Você já consegue tá Cara, só de já ter economizado aí As baterias As transmissões do ATV Já é sucesso Fala a verdade, né? Fala a verdade, galera Beleza? Muito bom Vamos continuar evoluindo aqui É... Cadê? Agora vai ser os compensados, né? Agora vai evoluir Vamos ver aqui, tá aqui, ó Preencheu tudo Tá? Preencheu tudo Finalizou Tá, galera? Ah, a transmissão a gente vai usar agora, né? Olha aí, ó Pegando os itens aí no inventário, galera Vamos preencher esse aqui também, ó Preenchimento total Certo? Ó, a gente tem esse daqui também, né? Olha lá O preenchimento total Você pode tá evoluindo todas, tá, galera? E depois só colando pasta Aqui vai ficar faltando, tá? Eu não tenho esse daqui, ó Então a evolução parou no level 26 Tá? Olha aí como é que ficou o inventário Então já sabe como é que funciona, né? Teste o jogo completamente aí E realizar a colagem de pasta Vamos lá Eita, galera A base mudou, velho Agora virou a base mesmo Ai, meu pai do céu Tá, galera Voltou todos os itens aí Até a base mudou ali, ó Ah, outro bug Galera Nossa senhora, velho Eu tô fazendo um bug E aparece outro bug aqui, né? O que que aconteceu? Apareceu a base mesmo agora, galera Que isso? Vocês viram isso, né? Olha lá Tá? Então a evolução ainda permanece Os itens aí Olha o tanto que a gente Nossa Impressionante, tá, galera? Impressionante Que a gente conseguiu economizar aí Tá? Então, que nem eu falei Alguns itens aí do assentamento Eles não voltam Alguns itens do assentamento Até volta Mas não volta tudo, né? Aqui a gente gastou tudo, né, galera? Olha lá Ficou faltando Só esse daqui, né? Olha aí, ó Beleza? Alguns itens do assentamento Não gasta tudo Gasta só um pouco Olha aí, ó Olha aí, ó Vou até voltar Vou até levar esse aqui De volta pra classe, tá, galera? Olha esse daí, ó Tá bom? Economizou Beleza? Olha aqui também, ó Transmissões Transmissões, galera Do ATV Transmissão, cara Tá vendo? Transmissão é um item aí Bem difícil Que você tá conseguindo, né? Até a... Esse daqui eu acho que deve ter gastado Ali da caixa do assentamento, tá? Beleza? Deixa eu guardar essas coisas aqui agora E essas borrachinhas aqui Elas devem ter gastado daqui Tá vendo? Não tinha mostrado quantas tinha aqui, né? Beleza? Mas é porque elas são gastas É que elas... Nem todas aí elas ficam, né? Tá? Guardar essas coisas aqui, ó Beleza? É... Vamos ver se a gente consegue Tá passando alguma inspeção agora Desse jeito aí Desse jeito que a gente tá Será? Beleza? Deixa eu ver se tem alguma coisa Não, não tem nenhum pra evoluir Vamos dar uma olhada na caixa Sai! Daí, caramba! Aqui a caixa do assentamento Eu não lembro quanto que tinha aqui, tá? Beleza? Ter pegado daqui Ou não gastou, né? Não gastou também Tá ótimo Perfeito, né? O que eu consegui economizar aí Tá bom É esse mapa aqui A gente não vai conseguir passar por ele Tá? Mas vamos tentar primeiro nesse mapa Deixa eu ver aqui como é que a gente tá O Zequinha ali ia ser interessante Deixa eu ver aqui, ó É... Ruído de disparo Ativo o sistema Não vai ter como passar, cara É muito... Vai vir muito zumbi Tá? E aqui porque... Vamos tentar passar outra Muito zumbi Essa daqui, ó A gente tá até mais forte, tá? Mas... Eu tava precisando da torreta Vamos ver se a torreta agora vai fortalecer, né, cara? Tava precisando evoluir a torreta Tá passando essa daqui, ó Cara, eu tô com uma diferença enorme ali De poder, você viu? E... E... E tá treta passando a expedição aí, velho Porque os zumbis Eles ficam recuperando muito a vida Então o esquema aí É evoluir a minivan, né, galera? Vamos ver se a minivan agora Desse jeito assim A gente vai conseguir, né, ó Ó, vamos colocar aqui a torreta Tá? Ó, não deixa ali esquentar, né, galera? Beleza? Daqui a pouco eu já utilizo a cura ali Próxima hora eu já utilizo a cura Pra poder dar tempo de encher, né, galera? Ó, já usa logo Ó, já faz eliminação logo de uma vez Ali, ó Já faz eliminação desse Perfeito Essa hora daí já foi, né, galera? Agora o que eu vou fazer? Mais uns tiros aqui Lança a torreta no chão Tá? Ó, ele tá enchendo muito a vida ali, ó Tá vendo? E fazer logo a eliminação dele, galera Ó lá Pode deixar ele ficar enchendo a vida, ó Tá quase morrendo, galera Pronto, já finalizei ele Perfeito, tá? Cadê a Karma? Enche a vida aí, Karma Eu vou precisar dos três, cara Pra poder passar aqui Tá? Ó Enche a vida aí, ó Beleza? A gente tem que passar por essa horda, galera Com os três vivos Se a Karma encher mais um Não vai dar tempo A Karma tinha que encher mais uma vez ali, galera Agora ele tá enchendo muito a vida ali, ó Então isso não vai dar conta Caramba, ele já encheu muito a vida Tá? Ó, fez eliminação de um A Torreta Peraí Ah, Karma Ó lá, ó A gente até conseguiu Mas ela morreu, galera Se a gente conseguir se passar Dessa daqui, ó Né? Agora vai ser complicado Vamos ver se só nós dois aí conseguem, galera Ele não tá enchendo a vida, né? Eu acho que essa é a última horda Não é, não é, não é Não é a última horda não, tá? Beleza, tá só o John Connor, tá? Os zumbis eles estão enchendo muito a vida ali, ó Mas só que eu tô com a Torreta poderosa Se eu conseguir fazer eliminação Eu não vou nem usar a habilidade dele, galera Agora Vou usar Vamos ver como é que vai ser Ó, ele conseguiu Quase eliminou um ali, galera Conseguiu, tá? Fez eliminação dele O John Connor, ele consegue Bater de frente aí Com os zumbis, tá? Ele tem bastante defesa A gente tem um minuto Esperar Aqui, ó A habilidade dele vai carregar, galera Ó Beleza? Fez eliminação Perfeito, hein Perfeito, hein Perfeito, hein, galera Aê, garoto É isso Tá? Pega seis carteiras azuis, galera Seis carteiras Tá? Então é isso, mano Pra você que tá com dificuldade aí Nessa de É... Os zumbis eles ficam se curando, né, galera Ó, acertar ali, você viu Né? É... Tem que tá evoluindo a minivan, cara Porque os zumbis Alguns ali, vocês viram Eles vão cair e tudo mais Certo? Porém É... Vamos colocar isso aqui, ó Abre, né? Ó a carteira verde Beleza? No prêmio básico Porque a torreta Que vai ajudar ali, cara Não tem como, mano Torreta tem que tá evoluída ali, velho Porque os mercenários eles vão cair rapidinho Poderia ter colocado ali o... 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 Zequinha e tudo mais Porém, precisava da karma Pra tá utilizando ali a cura também, né, galera? Ah, beleza? Então a gente conseguiu passar aí, ó Sucesso Vamos ver se a gente vai mais uma Agora eu acho que vai, hein, galera Ó, a gente tá com o barril aqui explosivo E aqui tá com uma poça Uma poça que causa dano O que que eu vou fazer? Eu vou colocar a karma pra cá Vamos ver se a gente consegue passar desse jeito Assim, ó Né? Aqui ele vai tá, é... Vai causar dano E não vai conseguir Mas eu acho que a gente consegue passar aqui, tá, galera? A gente tava travadão naquela ali Certo? Tava muito forte Agora a gente tá muito forte pra essa daqui Será? Vamos ver Se a gente consegue tá passando mais um, hein? Ó o likezão, galera Deixa o likezão pra fortalecer aí, ó Tá, galera? Beleza? A karma, ela vai explodir ali, ó É, a gente já utiliza a cura Ó lá, não explodiu Explodiu Usa cura Certo? Beleza, galera Ó lá Já faz eliminação deles aí, ó Certo? Dá tempo aí Se eles não focar aí na... Na karma Eu consigo encher a vida deles tudinho de novo Tá Eita, pega Tinha outro barril aqui Ah, era um bombástico, né, galera? Sorte que o... Caraca, mano John Connor Bateu de frente ali Você viu? Eu nem vi o explosivo ali, cara Mas foi até bom Vai, karma Enche essa vida aí, cara Aí é karma Beleza Né? Olha lá Lança essa torreta aí Pra se livrar dele logo, ó Beleza? Vai lá no... Lança de novo não Olha lá Ainda matou, hein, feliz Ah, mas eu vou te contar, né, galera? Beleza? Quase que a gente faz a eliminação dele A torreta ali... É... Ainda conseguiu atacar Os bisos não estão enchendo a vida Então tá tranquilo, mano O biso não tá enchendo a vida Então tá trependo, moro, bro Já foi essa, passamos Tem mais uma hora? Ou essa é a última? Vai encher a vida, hein? Deu uma lagadinha Se vocês notarem aí, galera? Tá aqui, sim, bro A gente esquentou Aê! Passou, galera! Mais um Olha o tanto A premiação aí, tá? Olha a premiação, tá? Então me deu um lagzinho Deixa eu finalizar aqui Começar de novo o vídeo, né? Vai que dá erro Será que a gente consegue Tá passando mais um expedição aí, galera? Beleza? Pinto isso assim, é bacana, né? Focar na expedição Olha o Zeque A bicho doido Cara, hoje o vídeo Tá sensacional, galera Considere deixar o likezão aí Pra fortalecer, ó, tá? Beleza? Cara, hoje o vídeo Tá sensacional Será que a gente consegue Tá evoluindo? Esse aqui é pro Se evoluir o uso Máximo Level 50 Confirmo Ah, vai ficar faltando Tá, galera? Tá, tem mais dois contratos aí Pra poder tá utilizando nele aí, né? Tá, agora vamos na caça Esses contratos aí Cara, muito legal Tá? Muito legal mesmo Galera, pra você que assistiu O vídeo eu tenho aqui É, deixa aí nos comentários aí A seguir A seguinte frase, tá? Expedições Last day Tá? Comentei Expedições Last day Se você for o primeiro aí A comentar Tá, galera? É, olha aí Equipamento robusto Eu vou fixar o seu comentário No vídeo, tá bom? Vou fixar o seu comentário Vou deixar aí também É... Caramba, olha isso aqui, velho Vou deixar também aí Coração, né? Beleza? Se você não for o primeiro Não tem problema Eu vou responder também Você e deixar o coração No vídeo, tá bom? Então comenta aí, galera Expedições Last day Vamos ver se você vai ser O primeiro Oh my god Beleza? Vamos lá pra essa última aí Aqui eu acho que vai ser complicado A gente passar, viu? Complicado Pode ser que com o Zequinha aí A gente tenha... Olha lá Já veio logo o zumbi explosivo, tá? Logo de primeira Porém o... Ah, eu deixei a planta esquentar, cara Não acredito nisso Porém é até bom de explodir Com um monte de zumbi aí, galera Que leva todo mundo junto, ó E o Condor, ele é forte, né, galera? Olha lá, deixa eu encher a vida aqui, ó Condor, ele é forte Ele aguenta essas explosões aí, ó Tá? Se ele tivesse pra aqui Eu não passava, não Já tá bloqueada a restauração de vida ali Ou ele tá tomando dano Ele tá tomando muito... Eu coloquei ao contrário, eu acho, hein, galera? Era pra ter colocado a Karma Na parte de baixo ali, ó Tá? Ele já tá morrendo, já Eu coloquei o... Era pra colocar o contrário aí, tá? Aí vamos ver se a gente passa Daqui de primeira, né, galera? Olha lá, a Karma já tá enchendo a vida de novo aí Deixa eu ver a Karma Mostra que você é poderosa aí, ó Beleza? Olha lá, John Codron Mostra que você tem o poder também Beleza? Olha, ele veio mais Agora ele focou logo lá no outro lá Tá? Agora ele morre Será que ele consegue lançar a torreta? Vai! Lançou a torreta antes de morrer Boa! Beleza? Morreu atirando, galera É isso daí, garoto Certo? A gente consegue passar isso É só que tá de força Tô fraco Pensei que ia ser difícil aí Tá? Vamos lá, encher Agora a Karma não enche a vida do John Connor Ela tem pouco dano de arma ali Né? Tá bom? Tá ótimo desse jeito Assim a gente passa, tá? Só por cá Eles não tão enchendo a vida Só tem armadura resistente, né, galera? Tem armadura resistente Tá enchendo a vida do Connor? Não, né? Acho que bloqueou a restauração de vida dele, né? Tem uma plantinha ali na frente, ó Uma plantinha danada Olha aí, ó Pronto Esse aqui já foi feito a eliminação Mais um Olha lá, Karma Olha lá Não tá enchendo a vida dele mesmo, não Tá? Tá bloqueado Não tem uma vantagem pra gente, né? Só desvantagens dessa expedição E o último zumbi aí, né, galera? Olha lá Eliminação realizada com sucesso Muito bom Muito bom Mesmo Olha o tanto de recompensas Que a gente conseguiu aí nessa expedição, tá, galera? Só evoluindo Eu tava travadaço aqui, tá? Pode ver aí na live Eu tava travadaço, né? Nessas missões aqui Então tem que tá evoluindo Eu tava guardando os recursos aí justamente Pra tá gravando esse vídeo aqui evoluindo Tá bom, galera? Então obrigado pela presença aí no canal Verifica aí na parte dos comentários aí A opção do hype, tá? Vai ter a opção do hype disponível pra vocês E tem disponível Três hypes por semana Pra poder tá utilizando aí Gratuitamente Ah, e sobre o banqueteiro, galera Eu expliquei como é que faz aí Mas caso você quiser ver o vídeo completão É só entrar nos grupos aí E pedir o link, tá? Beleza? Mas basicamente foi isso que eu fiz ali Colar pasta, né? Se você não sabe como colar pasta Tem vídeo no canal ensinando, tá? Vai embora com o likezão não, galera Deixa o likezão pra fortalecer aí, tá? Tamo junto aí, ó Grande abraço E fui! Valeu! Sucesso! Tchau, tchau! 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 Obrigado.